Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje viemos falar tudo sobre o token do Cruzeiro, do time Cruzeiro, esse mesmo, e Ronaldo Fenômeno. O que isso tem a ver? A gente vai te explicar, fica aí até o final do vídeo. O Cruzeiro, que é um time grande aí de Minas Gerais, tem uma criptomoeda diferenciada desse time aí que o Ronaldo Fenômeno já passou. Bom, Ronaldo Fenômeno, que foi bom em campo, ele é bom no que ele faz, ele virou um grande empresário, onde ele toca vira ouro, o Ronaldo é aquele empresário que todo mundo quer ser sócio. É ou não é, menininho? É verdade, oi? O Cruzeiro, o token, começou a ser comercializado através da Bitpreço, que é uma marketplace, que é um marketplace entre corretoras, no dia 5 de julho de 2021. Logo nas primeiras 24 horas de negociação, Catochinho, teve 10% de valorização esse token. No dia seguinte já houve um salto aí de 25%. E aí, depois que já foi autorizado o token a ser negociado no mercado secundário, a gente vai mostrar uma imagem aqui pra ficar mais claro, onde eu, por exemplo, posso vender pro Catochinho, ou você pra mim, teve mais uma valorização na primeira semana de 25%. Pra entender melhor, meu amor, que às vezes fica confuso, coloca pra mim essa imagem aí na tela, Catochinho. Olha lá, o que a gente vê? Um jogador formado pelo Cruzeiro se transfere para um segundo clube, certo? O mesmo jogador é transferido mais uma vez pra um terceiro clube. O terceiro clube faz o pagamento de transferência para o segundo clube, atenção aqui, e quarto, uma porcentagem desse valor de transferência é repassada ao Cruzeiro como clube formador. Então volta pra mim. Um exemplo. Tem um jogador do Cruzeiro, ele foi vendido pro Palmeiras. Certo, menininho? Certo. Foi lá, foi vendido pro Palmeiras. Poxa, valorizou o passe, o jogador jogou super bem, aquele cara hype, e ele foi vendido pro Barcelona. Certo, menininho? Ele ganhou uma grana, o time ganhou uma grana, mas quem foi o time formador do jogador que foi pra Barcelona? O Cruzeiro. E é nessa hora que você aí ganha um dinheirinho, porque tem uma transferência alta do time para o, do time que o jogador tá agora, né? Se for o Barcelona, para o Cruzeiro. Tô dando exemplos aqui, né, menininho? Pois é. Mas pode ser, que time você torce? Ixi, Catochi, te rodou, né? Mas tudo bem, continuamos firmes aí no Palmeiras. Então, você pode ganhar dinheiro com a valorização do token, porque, por exemplo, se você pagou 5 reais, um exemplo aqui, tá, gente? Fictício. E valorizou pra 30 reais, você já ganhou uma grana, né, Catochi? Você pode vender, né? Uma super valorização. E dois, na venda desse jogador, o time formador, atenção, o time formador, que nesse caso a gente tá falando do Cruzeiro, ganha uma bufunfa do time que vai comprar o jogador, de repente, como a gente deu esse exemplo aí do Palmeiras. Agora me fala, amor, ficou um pouco claro pra vocês? Deu pra entender? Tá curtindo o vídeo? Já dá aquele seu like... Esperto. Seu like esperto, porque a gente sabe que você gosta desse tipo de conteúdo. E agora, o que o Ronaldo Fenômeno... Põe a foto do Ronaldo. Colocou a foto do Ronaldo? Volta pra mim, o que o Ronaldo, conhecido Fenômeno, tem a ver com isso? Notícia na tela, por favor, meu menino. Ronaldo Fenômeno é o novo dono do Cruzeiro. O que que aconteceu? O ex-camisa 9, que começou no Cruzeiro, foi lá e falou assim, ó, eu comprei. É verdade, viu, gente? Tá no Instagram, tá na tela. Não, é mentira. Foi o próprio Ronaldo Fenômeno que afirmou isso. Daí você vai perguntar, mas como assim, Carol? O Ronaldo vai voltar a jogar? Não. O Ronaldo Fenômeno já aposentou e tá muito bem aposentado. O que que ele vai fazer? Ele é o investidor. Ele é o dono do clube. E aonde ele põe as mãos, provavelmente vira money. Vira grana, vira ouro. E depois que o Ronaldo anunciou dia 18 de dezembro de 2021 que ele bateu no peito, comprei o Cruzeiro, simplesmente o token quadriplicou de valor. Depois que o Ronaldo falou isso, a quantidade, eu anotei, a quantidade de negociações, saltou 369% em relação aí aos 14 dias anteriores da aquisição do jogador Ronaldo. Depois de um mês, o que que aconteceu? O Ronaldo não afirmou, falou o que que a gente teve? O aumento de 116% na procura pelo investimento. Lembra que eu falei que quando você adquire esse token no Cruzeiro, você tem duas coisas que você pode ganhar, duas formas. A primeira, valorização do token. Teve uma belíssima valorização. E a segunda, a gente contou, a gente colocou ali a imagem, que é quando o jogador é vendido, faz a segunda transferência. Isso acontece muito, inclusive aconteceu aí num caso recente, que foi a negociação do zagueiro Murilo Serqueira. O que acontece? Ele jogou desde 2019 lá na Rússia e ele foi formado no Cruzeiro e foi anunciado agora como um reforço para o Palmeiras até 2026. Então ele tá voltando e vem como reforço para o nosso time, Mikadochinho! Seja bem-vindo! E aí, olha o que disse o CEO da Bitprez, coloca aí entre aspas, a previsão de lucro quanto aos jogadores para os próximos 5 anos é de pelo menos 14%. E um máximo de 114% segundo a análise financeira realizada pela Pluri. E não para por aí, a gente viu casos recentes disso acontecendo. Coloca na tela essa notícia pra mim, por favor, menininho de ouro. O primeiro foi a venda do volante Ederson, que saiu do Corinthians para Salernitano, é isso mesmo, da Itália, com lucro de 308 mil para o Tolkien do Cruzeiro, pelo Cruzeiro ter sido jogador formador. Volta pra mim. Então ele foi jogar lá, mas ele se formou à base dele no Cruzeiro. E tem mais um caso, coloca aí na tela essa notícia, por favor, meu menininho. O segundo foi o jogador Fabrício Bruno, que saiu do Bragantino para o Flamengo e gerou ao Tolkien um lucro de 180 mil. Volta pra mim. É aí, é um negócio que se fala muito, né? Com a tua jogadores, time de futebol, o pessoal gosta. Agora, é recomendação de compra? Não, meu amor. Vai estudar. Estuda aí o Tolkien, mas o que a gente sabe é que teve uma belíssima valorização e tem o Ronaldo Fenômeno aí por trás do time agora. Mas, Carol, como é que eu faço pra comprar? Essa é a pergunta que todo mundo faz. A gente sempre traz aqui informações. Você vai estudar, porque você precisa saber onde tá o seu dinheiro. Cuidado. Cuidado sempre com isso, meu amor, pra você estudar e saber direitinho. Mas você pode comprar através da Bitpreço. Bitpreço, que é uma corretora, eu invisto pela Bitpreço. Marketplace gigante. Tem o Tolkien do Cruzeiro. Você vai lá, mas, Carol, como é que eu faço pra abrir conta? Tá aqui, meu amor. Link na descrição. Abre a conta gratuitamente, digitalmente. Você abre a conta na corretora, na Bitpreço, e negocia o Tolkien do Cruzeiro. E a Bitpreço é o mercado secundário oficial de venda desses tokens. Ou seja, o Tolkien é de exclusividade da Bitpreço. Detalhe, Bitpreço tem as menores taxas do mercado. Pessoal, eu invisto, coloco dinheiro, já tirei dinheiro, não tive nenhum problema. Taxas menores. É um marketplace, mostra ali o valor das corretoras, como se fosse uma espécie de trivago. Mas esse Tolkien só tem na Bitpreço. O Tolkien do Cruzeiro é de exclusividade da corretora. Agora, vamos mostrar um pouquinho na prática como é que funciona, Catochinho? Fica aí que a gente vai mostrar a prática. Então, meus amores, eu já abri aqui a tela, né? Estou na corretora Bitpreço, o link está na descrição, meu amor. Estou aqui, vou colocar, eu quero comprar, vamos supor, o Tolkien do Cruzeiro. Então, eu coloco aqui e eu venho aqui. Olha só, C-R-Z-O, clico aqui. Carol, eu quero colocar R$100,00, eu posso? Pode, meu amor, você pode colocar R$50,00? Pode. Você vai colocar aqui, R$50,00 e clicar em comprar Cruzeiro Token. Por hoje é só, meu menino. Por hoje é só, vamos encerrando aqui. Seguinte, Inverno Cripto. Será que a gente está no Inverno Cripto? Será que é hora de comprar ou vender criptomoedas? Deixamos aqui, ó, tem um card com um vídeo completasso para você, meu amor. Já vai lá, assiste para você saber melhor sobre o mercado. Certo? Ó, um grande beijo de luz. Eu sempre falo, investe que o futuro... Agradece. Boa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.